Não cansa, não cansa, eu quero ver você dançar igual no transa AJ, David SC, grava bem esse nome Não cansa, não cansa, eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro, igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca outra em cima, gostosa A lâmpada, não tola o jeito, que malandro Segura a cama, coloca outra, volta em cima, gostosa Outra em cima, não tola o jeito, que malandro Tu tá aqui com o campo, tu tá gravando o conteúdo Mama não pode parar, se usa, engole tudo Gravando um conteúdo Se eu quiser, engole tudo Gravando um conteúdo Se eu quiser, engole tudo E se eu quiser, engole tudo E se eu quiser, engole tudo E se joguei, eu sei jogar Não peça, não peça que eu vou cair na tua lábia, não E se julgue, eu sei julgar Senta, senta pra tropinha da arranca de um só bandidão Vai senta e vai ao lado Vai senta e vai ao lado Não pensa que eu vou cair na tua lábia não E se julgue, eu sei julgar Senta, senta pra tropinha da arranca de um só bandidão Vai senta e vai ao lado Vai senta e vai ao lado E o peito certo eu posso até ser bem discreto Podes vim dar o seu código secreto Se me garante o peito certo eu posso até ser bem discreto Podes vim dar o seu código secreto 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 O segredo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Só chota no pirué, só chota no pirué, só chota no pirué AJ, David S.C. Pancada pura, cinta além dos ouvidos Agora o quê? Tchau, tchau, por agora é bobo Tchau, tchau, por agora é bobo de novo Eu tô solteiro, eu tô solteiro de novo Tchau, tchau, por agora é bobo de novo Eu tô solteiro, eu tô solteiro de novo Tchau, tchau, por agora é bobo Tchau, tchau, por agora é bobo de novo Eu tô salto, eu tô salto, eu tô salto de novo Eu tô salto, eu tô salto de novo Aquela que ela quer me namorar Vem com esses papos de maluca Eu conheço história safada Eu conheço a fama maluca Aquela que quer me namorar Vem com esses papos de maluca Eu conheço história safada Eu conheço essa fama maluca Tem que você bata de lança Maconha, safa e suruba Eu e meus mans de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu Sentem-me enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Fuma num final de canto Eu e meus, eu e meus manos Rio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce e eu fico fando Sentem-me enquanto eu conto Eu e meus, eu e meus manos Rio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Fuma num final de canto Eu e meus, eu e meus manos Rio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce e eu fico fando Sentem-me enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Fundo baile com meu som tocando Yeah, yeah, yeah O bagulho vai ser de verdade Nós vai foder num modo hard Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Te sumer pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder num modo hard Tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Se sumer pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder num modo hard Tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Se sumer pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder num modo hard Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Bota com vontade, bota 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 com vontade E aí E aí E aí E aí E aí Carimba, que é sucesso. Já tem uns dias que eu ando perdidos. Quer me acessar, eu procuro a demônios. Eu tô fudendo de segunda a fim. Eu tô fudendo de checo, eu tô fudendo de checo, eu tô fudendo de checo.